A Academia Barretense de Cultura realizou na manhã do último sábado, 6 de abril, a solenidade de premiação do 15º Concurso Nacional de Contos Jorge Andrade no auditório do Colégio Pluscoque. Membros da ABC prestigiaram a premiação e foram contemplados com algumas declamações próprias do vencedor desta edição, o poeta, jornalista e advogado Tanúcio Cardoso. Tanúcio Cardoso é do Rio de Janeiro e atual presidente do Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro. Nos anos 70, chegou a co-dirigir juntamente com Leila Micolis, Glória Pérez e Carlos Araújo, a editora Trote, que lançou vários livros de poesia. Tanúcio venceu o concurso com o conto Sobre o Sangue. Sobre pela internet, tem um site que é só de concursos literários, eu sempre recebo, aí eu resolvi entrar e tentar com esse conto que não é nem minha matéria principal, já que eu sou conhecido como poeta, mas eu falei, não, vou mandar, vou tentar e dei a sorte de ganhar. No total, foram recebidos 307 contos, advindos de várias partes do país e também de Portugal. Para esta 15ª edição do concurso de contos, prêmio Jorge Andrade. A presidente da ABC elogiou o nível dos concorrentes. Surpreendente, você deve ter visto pela elaboração aqui do currículo, foi dificílimo para julgar. Tudo muito bom, nós tivemos muita sorte, nós tivemos quase 300 contos. A Academia Barretense de Cultura agora se prepara para a eleição em maio de sua nova diretoria.